Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos aprender a fazer essa salada de maionese especial que é um sucesso quando a gente faz aquele almoço ou jantar aí pra nossa família ou pra alguém especial. Quer aprender? Vem comigo porque é muito simples de fazer. Primeira coisa que a gente vai precisar é de uma cuscuzeira ou então uma panela que cozinha no vapor, tá? Coloquei aqui a cuscuzeira metade da parte de baixo com água, coloquei essa parte aqui do meio e vou colocar aqui pra cozinhar cenoura cortada já em cubinhos pequenos e também batatas. Eu gosto de colocar a cenoura por baixo e a batata por cima porque a cenoura é um pouquinho mais dura e demora um pouco mais pra cozinhar. Quando a gente faz isso, acaba cozinhando por igual, tá? Você pode cozinhar na água também, mas na água, além de ser menos prático, tá gente? Ela solta, deixa muito a desejar na questão das vitaminas. Então quando a gente cozinha no vapor, fica mais vitaminas e também não fica tão melada, né? Nem vira aquele purê. Muitas vezes a gente acaba cozinhando demais, tá? Quando cozinha na água. Então eu deixo na pressão ou na pressão não, no vapor. Vou tampar e vou levar pra cozinhar aproximadamente 15 minutos ou até que fique macia a batata e a cenoura. Depois eu vou pegar aqui uma vasilha. Coloquei aqui a minha batata e a minha cenoura já cozinharam, deixei ali do lado esfriando um pouquinho. Coloquei aqui um pé de alface que eu já lavei e higienizei e cortei ele em tirinhas, tá? Então já coloquei aqui uma vasilha. Pega uma vasilha bem grande que é pra você poder misturar tudo muito bem. Vou colocar aqui as minhas batatas e as cenouras, tá? Ainda não esfriou completamente. O ideal seria esfriar completamente, mas dá pra você fazer assim também. Eu tava com um pouco de pressa aqui nesse dia. Mas enfim, pode fazer que fica maravilhoso. Vou colocar aqui todas as batatas e as cenouras que já estão cozidas. Vou acrescentar aqui aproximadamente duas xícaras de batata palha. Lembrando que essa receita aqui, gente, dá pra umas 8 a 10 pessoas, tá? Então é uma salada bem grande. Caso você queira fazer menos, dá pra você fazer aí a gosto, tá bom? Aqui coloquei duas xícaras de batata palha. Coloquei também um pimentão picado. Todos esses ingredientes é a gosto. Mas se você fizer desse jeito, eu garanto que fica maravilhoso. Coloquei meia cebola bem pequenininha. A cebola é importante que você coloque bem trituradinha. Porque até quem não gosta de cebola vai comer essa salada e vai achar maravilhosa. Você acaba só sentindo. É um saborzinho muito suave. Mas quando mistura todos os ingredientes, a cebola fica imperceptível, tá? Mas o sabor que ela dá aqui na salada compensa demais você colocar. Vou colocar aqui meio pote de maionese. Coloco uma maionese de boa qualidade. Nada adianta você fazer uma salada de maionese, colocar os melhores ingredientes e não utilizar uma maionese de qualidade, tá? Então não é propaganda, mas eu sempre gosto de utilizar pra salada a Heinz ou então a maionese Helmas. Uma dessas duas é a que eu prefiro. Depois disso aqui que eu coloquei já aqui os ingredientes, você pode também acrescentar aqui, gente, outras coisas. Como por exemplo, peito de peru desfiado, peito de frango desfiado. Pode colocar maçã, uvas passas e aí você vai ter uma salada ainda mais rica, tá? Coloquei aqui. Vou agora só misturar muito bem. Se você precisar, coloca um pouquinho de sal e pimenta do reino pra temperar, tá bom? Mas basicamente eu já vim colocando aqui. Ju colocou aqui um pouquinho de sal e pimenta do reino, tá? Pra dar aquele gostinho. Prova aí. E basicamente é isso. Depois que você temperou, é só misturar tudo até que ela fique desse jeito aqui. Como eu disse a você, eu utilizei meio pote de maionese. E vou colocar aqui em uma travessa. E depois disso, meu amor, é só você colocar a proteína que você preferir. Um arrozinho e seu almoço tá pronto. Garanto que é sucesso aqui. Tô utilizando essa forma que tem... Essa forma não, essa travessa que tem aproximadamente 30 centímetros. E rende uma salada pra 8 ou 10 pessoas, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado dessa receita. Um grande beijo e até o próximo vídeo.